E a presidenta Dilma Rousseff participou no domingo na ONU do Encontro de Líderes Globais sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Ela destacou as ações do Brasil na construção de políticas de igualdade de gênero. No encontro para discutir a situação das mulheres no mundo, a presidenta Dilma Rousseff apontou avanços na legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha, que prevê pena de prisão de três anos para casos de agressão e maus tratos contra mulheres, além da lei do feminicídio, que transformou em crime hediondo e inafiançável o assassinato de mulheres por questão de gênero. A presidenta também citou a Casa da Mulher Brasileira, um espaço que vem sendo implantado no Brasil para dar apoio, assistência e proteção a mulheres vítimas de violência. Dilma Rousseff reforçou ainda uma série de compromissos do Brasil com o tema. Gostaria de explicitar alguns compromissos do governo brasileiro. Com a universalização do atendimento humanizado a todas as mulheres em situação de violência. Há o desenvolvimento de ações de participação maior das mulheres na política. Há o desenvolvimento também da mulher em todos os níveis educacionais da creche ao pós-graduação. Há o fortalecimento da saúde materna, ao atendimento das meninas que têm diante de si um futuro.